Antes de falar da notícia, né, Uriel, do Dória. Ah, é, teve essa do Dória, né? É o seguinte, companheiros, o PSBB e o Dória estão buscando, na ofensiva, inclusive, para fechar uma federação com o Cidadania, né? Lembrando que o Cidadania aí também está flertando com o Moro e tudo mais. Eu acho que o que é importante de comentar é a dificuldade do Dória de fechar uma federação. Porque, assim, apesar de eles estarem, o Dória ter manifestado, é uma grande federação e tudo mais, vai ser incrível, né, com apoio à pré-candidatura do Dória. O outro que seria apoiado, né, no caso pelo PSDB do Cidadania, é o Alessandro Vieira, né, que é pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo Cidadania, né? Mas ele próprio disse que tem muita resistência para apoiar o Dória. Na verdade, eles estão mais flertando com o próprio Moro do que com o Dória. E por isso que o Cidadania, né, ainda não fechou nenhuma aliança com o PSDB. A gente vê uma crise aí gigantesca para emplacar a terceira via, né? Até agora o nome da terceira via não está definido, né? Tudo está indicando que é o Dória e tudo mais, mas o próprio não consegue nem fechar uma federação. É isso aí, né? E a terceira via é um problema aí que a burguesia não conseguiu resolver ainda, né? É uma crise muito grande. E é bom lembrar, né? Porque acabando aí a terceira via e tudo mais, a gente já está praticamente na data fundamental da campanha eleitoral, que começa lá para março e tudo mais. A burguesia vai de Bolsonaro. É, pessoal, a gente vai comentar mais para frente, eu acho que é bom comentar já, que existe toda uma tendência da esquerda de achar que a burguesia vai apoiar o Lula. Saiu uma entrevista aí que o líder da Força Aérea Brasileira falou que bateria a continência para o Lula e tudo mais, e o pessoal acha que isso quer dizer que não, que o Lula vai ganhar, que já ganhou, né? Que a burguesia está com o Lula, que vai ser igual a 2002. Mas isso é uma ilusão muito grande, né?